Fala pessoal, eu sou Milton Lopes e o caso que agora que eu resolvi contar agora é o caso de Carol Alves Lopes. Esse caso aconteceu em Aparecida de Goiânia no dia 27 de abril de 2013, a história de uma menina que teve uma vida tirada por causa de um discursão que seu pai teve no condom de uma pizzaria e isso acabou levando à morte. E agora, bora para conhecer esse caso. Alves Lopes, ela era filha de Sinomar Firmino Lopes e Emílio Coelho Alves. Segundo famílias e familiares de Carrie, Carrie ela vivia junto com seu pai e com sua madraça. Sinomar Firmino Alves, ele trabalhava numa serralheria. Ele vivia junto com sua atual esposa que estava grávida de 8 meses e com suas duas filhas, a Carrie e a Perla. A Carrie era na verdade a filha mais nova de Sinomar com a menina Coelho Alves. Seus pais, eles eram separados 3 anos antes do ocorrido. Com os amigos e familiares de Carrie, ela gostava muito de praticar esporte. Um dos seus esportes favoritos era futebol e vôlei. Além de praticar esporte, ela gostava muito de brincar. E Carrie era muito vaidosa e ela gostava muito de tirar fotos com o sonho de se tornar uma modelo. No dia 27 de abril de 2013, Sinomar Firmino Lopes resolveu levar suas duas filhas para passear para comprar um presente de aniversário para a Pérola. Acho que ele é mais velho. Porém, elas estranharam a atitude do pai. Quando o pai então resolveu levar suas duas filhas até a esquina onde ficava uma pizzaria onde trabalhava o dono da pizza Jorge Araújo de Souza. Sinomar falou com suas filhas que isso ia resolver um problema, é claro. Falando uma mentira que na verdade ele resolveu diretamente uma pizzaria tirar a satisfação com o Jorge Araújo. o dono da pizzaria. Quando Sinomar chegou à pizza, ele acabou tendo uma discussão com o dono da pizzaria. Os dois acabaram tendo uma discussão enorme, discutindo. Mas o que isso levou os dois a acabarem tendo essa discussão enorme? Então, vamos voltar ao tempo. Há dois meses antes do ocorrido, Sinomar resolveu levar suas filhas e sua mulher para comer uma pizza numa pizzaria onde Jorge Araújo de Souza trabalhava. Porém, era só servida apenas o refrigerante e a pizza não ficava muito pronta. Sinomar, muito pavio curto, assim como a família explicaram, ele perdeu muita paciência e resolveu pagar apenas o refrigerante. Quando a pizza chegou, não ficou muito pronta, é claro. Sinomar ficou muito enfurecido com o atendimento de Jorge Araújo de Souza e resolveu pagar apenas o refrigerante. E o Jorge, ele obrigou Sinomar a pagar também a pizza. Mas o Sinomar recusou pagar a pizza e resolveu pagar apenas o refrigerante. Além de ele pegar o dinheiro dentro da sua carteira apenas em níqueles, ele jogou o dinheiro em cima do vidro do balcão, quebrando o vidro do balcão. E os dois acabaram tendo uma discussão enorme. Tanto é que as filhas de Sinomar tentaram impedir seu pai a ter uma briga com o dono da pizza. E o dono da pizza expulso Sinomar e sua família da pizzaria. E Sinomar é levado à força pelas suas filhas embora da pizzaria. Voltando ao dia do crime, o Sinomar resolveu provocar tirando a satisfação do dono da pizza, o Jorge Araújo de Souza. E os dois resolveram ter uma conversa. Segundo o Jorge Araújo de Souza, o dono da pizzaria, ele perguntou para Sinomar se ele veio para pagar o estrago que ele fez com o balcão. E o Sinomar resolveu tirar a satisfação com o dono da pizza. Enfurecido, Jorge Araújo pega a sua arma e resolve apontar contra o Sinomar. E o Sinomar tira a onda com o Jorge, tirando sarro dele, tirando satisfação, dizendo que ele não teria coragem de atirar, mandando o Jorge atirar nele. As filhas do Sinomar, dentro do carro, acabaram avistando seu pai brigando com o dono da pizza. Elas tentam convencer o pai a ir embora da pizzaria. Porém, o pai, muito teimoso, recusou ouvir suas filhas. Pérola, a filha mais velha do Sinomar, tenta empurrar seu pai a força até o carro, querendo ir embora para casa. Porém, o Sinomar manda a filha ficar quieta e resolveu provocar o dono da pizza. E o dono da pizza manda o Sinomar e suas filhas ir embora. Quando as meninas tentam levar seu pai embora, Jorge Araújo, de Sousa, manda as meninas calarem a boca, que diz que vai tirar na cabeça do pai dela. E o Jorge faz ameaça também contra as meninas. Sinomar ir embora de casa, dando oportunidade para o Sinomar sair da pizzaria. Resolve tirar seu pai da pizzaria, levando a força até o carro. A Carrie, a filha mais nova, tenta pedir ajuda para as pessoas levar seu pai até o carro, tentando impedir a briga. Porém, as pessoas ficaram com medo da arma que o Jorge Araújo está apontando para o Sinomar e também para alguém que está tentando servir nas brigas. Logo, a esposa do dono da pizzaria aparece dirigindo o carro prateado, cursa até o carro. Quando a Carrie tenta empurrar seu pai à força, o Sinomar ainda continuou provocando o dono da pizzaria, xingando ele, que isso fez o dono da pizzaria ter um ataque de fúria. E o dono da pizzaria sacou sua arma, atirando no Sinomar e na pérola, só que acabou errando a mira. E os dois acabaram correndo, indo em direção à farmácia. E o dono da pizzaria vai atrás dos dois, atingindo a menina, a Carrie Alves Lopes. Carrie Alves Lopes é atingida na perna e na cabeça. Após ter atirado na menina, o Jorge Araújo de Souza sai correndo em direção à pizzaria e pede para a esposa pegar a chave e os dois. E ele faz uma ameaça a alguém que resolveu ir TV. Antes de o Jorge voltar para o carro, ele resolveu voltar para a esquina para tentar matar a menina. Porém, ele resolveu ir diretamente para o carro e acabou fugindo em alta velocidade. Várias pessoas que andaram na rua, testemunharam o massacre que aconteceu em frente à pizzaria. Pérola, apavorada, ela pede ajuda das pessoas a socorrerem a sua irmã. E Carrie é levada para o hospital O Gesso de Goiana, local onde ela acabou sendo internada. Após dez dias de internação, várias pessoas, amigas e familiares do Brasil inteiro ficaram acompanhando a notícia para ir orando pela recuperação de Carrie. O médico que estava tratando de Carrie, falou que ela não tinha a chance de sobreviver, que ela só tinha apenas 10% de chance de vida. Após isso ocorrido, o dono da pizzaria fugiu do local do crime e ele acabou jogando uma arma, segundo ele. Na terça-feira, ele se apresentou na delegacia e resolveu dando seu depoimento contra o pai de Carrie, dizendo que ele que foi o responsável que fez ele ter um ataque de futebol. E aí, ele acabou fugindo da cidade. No dia 5 de maio de 2013, Carrie teve a morte no cerebral. O médico pediu autorização para a família para desligar o aparelho, para que o órgão dela seja doado. Porém, os familiares recusaram que desligasse o aparelho, dando esperança para que a Carrie sobrevivesse. No dia 6 de maio de 2013, Carrie acabou morrendo tendo falência múltipla dos órgãos. O corpo de Carrie foi velado na igreja Assembleia de Deus, a igreja onde ela sempre frequentava. E ela acabou sendo enterrada no cemitério Jardim da Paz, na parecida de Goiânia. Durante o enterro, amigos e familiares e os seus colegas de escola ficaram de luto e resolveram prestar homenagem a Carrie. Sinomar, o pai de Carrie, ficou sentado no túmulo assistindo o enterro de sua filha e sem falar nada e levando uma culpa. Sinomar, por ele ter usado suas filhas como escudo e por ter recusado ouvir as suas filhas querendo provocar o dono da pizzaria. Após a morte de Carrie, o dono da pizzaria acabou se entregando à polícia, dizendo muito arrependido, se sentindo culpado. E segundo ele, ele não é o único culpado por ter tirado a vida da menina. Também o pai de Carrie também foi o culpado por envolver suas duas filhas na briga, não ter escutado elas e ainda mais de tudo, usar suas filhas como escudo. Miriam, o coelho Alves, a mãe de Carrie, reprova a atitude do pai, acusa o pai por ser o responsável pela morte de sua filha. Sinomar, não admitindo a culpa, agride sua ex-mulher e ele acabou sendo preso por agredir sua ex-esposa. No dia que a Carrie faleceu, o irmãozinho de Carrie acabou nascendo, dando felicidade para a família de Carrie, o que o motivo do crime não favorece George, uma vez que apesar da provocação do pai da vítima, o réu reagiu de uma forma totalmente desproporcional àquela ação. Inclusive o incensível à presença de uma criança no momento do disparo efetuado, explicou o juiz. O outro lado, entendeu que o comportamento do pai da vítima contribuiu para a ocorrência do fato, pois ele se dirigiu ao local onde o réu trabalhava, dando início a uma discussão, mesmo prevendo que algum dia mal poderia acontecer, visto que o comerciante portava uma arma de fogo e continuou a alimentar a discussão, não atendendo inclusive ao pedido da própria vítima para que fosse embora. Ao dosar a pena, o magistrado levou em consideração ainda que o réu não possui antecedentes criminais, tem uma conduta social favorável e possui a personalidade de pessoa comum, não vislumbrando a tendência prática de crimes em louco caráter, pernicioso ou convívio social. Assim, se tornou a definitiva em seis anos e seis meses de reclusão em regime inicial semiaberto. Os disparos que mataram o Kerry foram efetuados por George no dia 27 de abril de 2014. E durante a discussão com o pai, a garota, o Sinomar e o amigo Lopes, os dois haviam brigado meses antes, a irrazão em demora da entrega de uma pizza. No dia do crime, o Sinomar foi até a pixaria para tirar a satisfação diante da informação de que o comerciante teria comprado uma arma de fogo para matá-lo e chegou lá de carro com as filhas, orientando a permanecer dentro do veículo enquanto discutia com o George. A Pérola, a irmã de Kerry, fez uma pergunta ao assassino de sua irmã, perguntando, Por que que você matou a minha irmã? E o George, segundo ele, ele falou que não queria tirar a tua irmã, que ele não queria ter matado toda a sua família. Diz ele. O que que você achou do caso? Desculpa por eu não ter feito um roteiro muito bom. Eu estava esperando o roteiro bem feito, mas eu não tive tempo para fazer. Mas então, quero que vocês assistam o meu canal, cliquem no sininho e dê o joinha. Até o próximo caso chocante.